Para chamar eles para o Mesa Redonda, falei para o Luca, já pensou que legal? Ótimo começo de semana para você que está em casa, o foguete do Gazeta Esportiva está indo para o espaço junto com você nesta segunda-feira, com muita novidade. Primeiro, Osmar Garrafo, uma salva de vocês. Na área, na área. E ele, pai do Téu, nosso repórter Raiz José Paz. É nóis. É repórter, é editor, é narrador, é tudo que precisa. Polivalente. Troca a lâmpada lá em casa. E outras cositas mais. Você troca a lâmpada? Opa, faz tudo lá. Você sabe tipo, desentupir a pia. Não. Bom, Tiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, o homem está repleto de bombas do Corinthians. Lá está. Boa noite, Salazar. Nossa Senhora, e tem bomba, hein? E tem bomba, hein? Hoje, corintiano, meu amigo, se prepara. Prepara o remedinho aí para você receber a notícia com tranquilidade. Iremos também para o São Paulo, é? Vou falar muito do São Paulo hoje, toda a repercussão do clássico. É, também entre Palmeiras e Santos, né? Palmeiras voando, Veiga voando. E olha que mesmo com a vitória, problema é o que não falta no Verdão com aquele gramado. Ô, coisa boa. Mas quando é grama não dá aqui no Brasil, nos gramados, eles reclamam da grama de verdade. Agora está dando problema em grama sintética. Sem gramado, o Palmeiras está ganhando tudo, se colocar a grama então... Aí ele vai para o espaço, o barulho do foguete. Dicas para vocês, prepara a groselha, prepara o café, o refri, o caputino, o que for. Calórico para o dedão, hein? E vem com a gente até as 19. Bora, diga. Você fala em caloria, toca lá. Beleza, a gente está de volta. O São Paulo deu pontapé inicial nas obras em um córrego próximo ao Morumbi. E a Marina Buffon esteve lá para conferir tudo para vocês. Uma grande dor de cabeça para o São Paulo há anos. Teve, enfim, um capítulo importante nesta segunda-feira pela manhã. O presidente do clube, Júlio Cazares, recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, para dar início às obras no córrego Antônico. O córrego passa embaixo do estádio do Morumbis e, por isso, o projeto prevê a sua canalização e a construção de piscinões. Se a gente pegar o valor da obra total, a gente está falando de quase 450 milhões de reais. Então, 117 do governo do estado e o restante da prefeitura de São Paulo. Nós vamos construir um piscinão de 44 milhões de litros. A prefeitura vai construir outro piscinão, né? E essa operação acaba sendo conjunta, porque funciona no sistema de vasos comunicantes. Um piscinão de 133 milhões de litros. Então, se a gente somar os dois, a gente está falando de 177 milhões de litros que vão ser reservados aqui na região. Então, vai beneficiar toda essa região de Paraisópolis, a região do Morumbis. Então, é fundamental aqui para nós, para esse sistema de controle de cheias. As assinaturas dos contratos aqui hoje marcam o início das reformas em combate às enchentes no entorno do estádio do Morumbis. A obra no córrego, além de beneficiar a comunidade de Paraisópolis, que sofre constantemente com as chuvas, também é importante para a modernização do estádio do São Paulo. Eu cansei de receber o WhatsApp do Júlio Casares quando chovia aqui. E ele mostrando aqui tudo... Não, tudo bem. Mostrando aqui várias áreas do São Paulo, né? É invadido pela água, porque o córrego passa aqui embaixo. As pessoas lá do Paraisópolis com problemas por conta das enchentes. E esse trabalho agora concretizado, dando início nas obras. Trabalho integrado do Estado e da Prefeitura. A gente definitivamente resolve esse problema, tanto das famílias ali de Paraisópolis, como aqui dessa região, e aqui do São Paulo, definitivamente. Está de obra de décadas de reivindicação. Eu quero cumprimentar o governador Tarcísio Frentes, o prefeito Ricardo Lunes, porque essa região, independente da cor do clube, porque aqui temos, graças a Deus, bons corintianos, palmeirense, santíssimos, de todos. E essa região está em festa, porque ela sofria muito, desde Paraisópolis até lá o Butantã. Então hoje é um dia histórico e nada como ter uma sensibilidade. O São Paulo agradece, como um agente. Assim como a gente, com uma TV Bandeirantes, com umas escolas, com as quatro jovens e a comunidade de Paraisópolis. Vale lembrar que o último episódio de enchentes que causou danos na sede social do clube aconteceu em fevereiro do ano passado. Mas em 2019, o local precisou ser interditado por conta do trabalho de limpeza e reparo nas áreas atingidas. A previsão de término da canalização do Antonico e da construção dos piscinões é de dois anos, ou seja, até 2026. Já a previsão para a finalização da reforma do estádio do Morumbis é 2030, ano do centenário tricolor. Lembrando que no final do ano passado, o clube assinou um memorando de intenções com a W Torre, responsável pela reforma do atual Allianz Parque para as obras no local. São dois anos de obras, obras essenciais de estrutura, que vai capacitar simultaneamente a gente pensar no Morumbi uma grande reforma. O São Paulo fará 100 anos em 2030. E quem sabe em 2030 a gente tenha, além da infraestrutura, um grande Estado moderno, com mais público, com mais capacidade. E é isso que nós estamos comemorando hoje, além de ser algo extraordinário para a população. Vai atender mais de um milhão e meio de pessoas. Para a população, com certeza, é muito importante e para o São Paulo também, porque teve um alagamento lá dentro, na sede, que quase... Em 2019 foi feio o negócio lá, né, Michele? E o presidente Júlio Casares, desde que assumiu aí o seu primeiro mandato como presidente lá do São Paulo, ele tem feito do Morumbi uma plataforma e passa, claro, pela revitalização ali, por essa condição do córrego, enfim. É uma coisa que ele tinha com ele de fazer, isso conseguiu fazer. A obra vai ser iniciada agora no meio de fevereiro aí, para terminar lá em 2026, como a gente viu na reportagem. E é uma obra super importante para o São Paulo, que quer reformar o seu estádio com uma meta aí de 2030, como a gente viu também no ano do centenário, como a gente viu aí na reportagem. Então, o Júlio Casares, que quer trazer o Morumbi de volta, aquele Morumbi luxuoso, monstruoso, entre aspas, vamos dizer assim, grande, com vários eventos, claro que passa aí por essa obra. E eu acho que vai dar super certo. O Morumbi tem tudo, tudo para passar por uma baita reforma nos próximos anos e aumentar sua capacidade para 80 mil pessoas, o que seria muito bom para a torcida do São Paulo. Primeiro contato agora com o Parque São Jorge. Quem está por lá é o Thiago Salazar, que vai contar mais sobre a polêmica envolvendo o Yuri Alberto e Mano Menezes na partida do Corinthians contra o São Bernardo. Salazar, foi essa hora que ele chamou alguém de burro? O Mano chamou o Yuri de burro? Foi isso a polêmica? Exatamente isso, Michel. Inclusive, admitido pelo próprio treinador. Boa noite para você, para os nossos amigos Abancara, quem assiste aqui o Gazeta Esportiva ao vivo. Hoje, mais uma vez, com informações não tão boas do Corinthians. Que início de temporada do Timão, hein? Não bastasse a falta de resultado dentro de campo, as polêmicas aqui da nova diretoria, tem esse caso agora do Mano Menezes, que, bravo, incomodado com o Yuri Alberto, porque ele cometeu uma falta no campo de ataque, num momento que o Corinthians estava ali perdendo o jogo, pressionando, segundo tempo contra o São Bernardo, o Yuri Alberto fez uma falta e o Mano gritou da área técnica. Você é burro? Você é burro? Bom, depois o Yuri Alberto foi substituído, e acho que nós temos as imagens, né? Temos, diretor? A imagem deles se abraçando e conversando? Vamos dar uma olhada. Bom, Michelle, aí você viu, aconteceu tudo isso daí e tal, eles se abraçaram, o Mano Menezes deixou claro, não é nada pessoal, mas foi perguntado na entrevista coletiva, logo depois do jogo, claro, aliás, ele aproveitou para falar do Yuri, daquele caso de Cuiabá, que deu debate no Gazeta Esportiva, vamos ouvir então o Mano Menezes. É exatamente isso que é o futebol. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto, o jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós fizemos cinco, seis faltas de ataque, né? Então, quando a gente se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então, vamos continuar falando para as pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa, a gente não faz, né? A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá, e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube, então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Então, tudo mais já faz parte de uma derrota, que aí tem que aumentar a derrota. Bom, se faz parte ou não faz parte, eu vou deixar para vocês debaterem, aí está a versão do Mano Menezes sobre essas polêmicas, lá sobre a situação do pessoal de Cuiabá, agora com essa situação do Yuri Alberto. O que eu vou adicionar para vocês é que o Corinthians está muito perto de trazer um concorrente para a vaga do Yuri Alberto. É o Pedro Raul, que está lá no Toluca do México, o Corinthians e o time mexicano já se acertaram, estão naquela troca de minutas, acertando as últimas clausas, às vezes todo mundo concorda com tudo mesmo. É bom aguardar, porque não está assinado e nós já vimos o que aconteceu, né? Mas a última informação é que o Corinthians topou pagar 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais pelo Pedro Raul, que não vive uma boa fase desde lá, quando saiu do Goiás em 2022. Deve vir para o timão para concorrer com o Yuri Alberto, que está aí com esse probleminha com o Mano Menezes, parece que foi resolvido. Enfim, bola para vocês, daqui a pouco eu volto para falar de outra polêmica, Mi. Está certo, Tiago Salazar, e aí, Garrafa? Então, boa noite, Michele, Zé Paz, galera acompanhando o Gazeta Esportivo. Onde foi assunto que ferveu no Mesa Redonda? Tem fervido desde o último sábado, quando aconteceu isso. E a gente ontem tínhamos aqui, nós tínhamos um programa aqui, 13 jogadores, né? Sim. Paulo Sérgio, Miller, que são do nosso time, e o ex-goleiro Sérgio do Palmeiras. Na época desse pessoal, isso era muito comum, Michele, mas a gente dizia, não tinha rede social, vivíamos um outro momento, não só no futebol. No mundo. O mundo vivia um outro momento. Eu não vejo nenhum problema, porque eu ficava dentro de campo, cansei de ver jogador xingar técnico, técnico xingar jogador, e tudo se resolvia. Hoje já não cabe mais esse tipo de postura. Agora, o que chama a atenção, então, pra mim, o Mano errou. Seria mais legal na coletiva, ao invés do Mano falar que a gente tá querendo fazer teatro, reality, não é? Não, a gente tá falando aquilo que aconteceu. Ele perguntou se o Iro Alberto era burro, e o Iro Alberto foi abraçar ele. Isso não é reality, isso é realidade, na verdade. É jornalismo. O papel ali do jornalista esportivo é falar, ó, o que aconteceu? Ah, o Iro Alberto, o Mano tá abraçando o Iro Alberto, por quê? Ah, porque o Mano abraçou ele, porque foi a discussão lá do você é burro ou não é burro. A gente relatou o que aconteceu, não é? Então, seria mais legal o Mano na coletiva falar, pô, me excedi no calor do jogo. Só que o que parece, o que a gente tem percebido, o Salazar que cobre diariamente, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a leitura que eu faço é, a cada coletiva, a cada coletiva o Mano Menezes vem com a história de que foi criada uma expectativa, e foi mesmo, é a história da farra, que a gente colocou ontem aqui no programa. O Corinthians vai acabar com a farra de Palmeiras e Flamengo, quem disse não foi o Garrafa, não foi o Zé Paz, não foi a Michele, foi o Rubão. Depois tentou se explicar, mas isso viralizou, é um outro mundo que a gente vive. E a farra não acaba, quando falou que ia acabar a farra, a torcida falou, ó, vai ser legal. Aí foi, vai ter choque de gestão, foi tentar buscar quem? Ah, o melhor executivo do mercado, tentou, não veio, Rodrigo Caetano, um dos melhores. Aí trouxe agora o Fabinho Soldado, que vai para a sua primeira experiência real. Ele estava trabalhando no Flamengo, mas não era o homem em linha de frente. Então ele vem para a sua primeira experiência, então já causa uma decepção. Jogador, falou-se no Gabigol, vai buscar o Pedro Raul. E o Mano, a toda coletiva, cita isso, cita isso. O Mano criando atrito com os jogadores dentro de campo. Agora com o Yuri, também citou lá o problema do Ranieri, a história do Cuiabá, que não era o Cuiabá, era em Cuiabá, enfim. Aquela história toda, parece que diretoria e treinador não falam a mesma linha. Porque todo mundo sabe, a verdade é, o Mano não era o treinador do Augusto Mello. Certo? Não era. E aí a coisa não está caminhando. E isso, quem está pagando toda essa conta? A torcida do Corinthians. Amanhã é um dia chave para o Corinthians. Os jogos, Zé Manhã, ganham um peso enorme. E assim, eu concordo com o que você disse, Garrafa, mas é bem verdade que o futebol tem sim o seu linguajar específico. Você ali dentro de um campo de jogo, às vezes fala coisas, diz coisas que você, na vida real, não falaria. Isso é óbvio, isso é desde a minha época que eu estava lá fazendo teste para jogar nos times aqui de São Paulo. Isso aí sempre foi na categoria de base, não é só no futebol profissional. O futebol tem o seu linguajar. Agora, eu tomei muito cuidado para pegar exatamente o que disse o Mano aqui em relação ao Ranieri lá, e abre aspas para o Mano Menezes. Ranieri tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava no Cuiabá. Não dá, estamos no Corinthians. Não tem nada de em, no, artigo. Está tudo certo. Agora, o Mano errou nisso aqui. E assim, meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou. É melhor falar, gente, eu errei. Isso que eu ia falar agora. Quase o meio a culpa. Isso eu sempre aprendi. É melhor isso. Vai lá, pede desculpas, não tem problema nenhum, não faça novamente. Agora, o que não pode é você tentar ficar ali consertando, passando um pano, numa coisa que está óbvia, está clara para todo mundo que escutou. Ele errou. Pronto, peça desculpas e siga a sua vida. Aí não tenta ficar emendando, que aí fica pior ainda. Bom, Salazar, e do burro? O burro é o linguajar do futebol. Isso eu entendi o que o Mano quis dizer, a situação ali. Só que o Diniz foi quase crucificado quando chamou o Tietchan de perninha mascarado do caramba, para não dizer outra coisa. Você tem razão. E aí, para o Mano, é normal? Não é normal. No mundo de hoje, não cabe mais. Eu acho que são falas diferentes. Por que ele falou exatamente do burro? Você é burro? Ele falou assim. É, perdão, você é burro, você é burro. Exatamente, mas eu acho que são aí falas diferentes, com pesos diferentes. Eu acho que o... O Diniz estava sendo mais agressivo. Se referindo muito mais agressivo e se referindo muito mais ao Tietchan, sendo que o Mano pode sim ali estar se referindo à situação, a uma falta e tal. Pô, você está burro? Pelo amor de Deus, aí é burrice. Sabe? Eu acho que são contextos diferentes. É, mas hoje tem que tomar cuidado. O burro, o burro, mas o burro é... O burro é um pouco que foi um burro, né? O burro é... Na boa, gente. Não, mas tem que tomar cuidado. Podia xingar, pô, fez uma tremenda bobagem e tal. Da hora ali, garrafa, o futebol é muito... Cara, é muita emoção. É muita emoção. O Zé, o Zé, é muita emoção. Apresentar o programa de esportes tem a sua responsabilidade. Mas aqui a gente tem o nosso linguajado. O futebol é outra coisa. Mas a gente se controla, né, Zé? A gente se controla. Claro. Você fala, dá pra falar tudo o que pensa? Tudo o que tem vontade? Claro que não dá. Não pode. Nosso ambiente é um, gente. O ambiente do campo de jornada. Não, cada um no seu ambiente, José. Claro, claro que é. Vai falar pra você ver aí o que acontece. Vai falar bobagem, as bobagem que você fala lá na Argentina. Olha, pra mim. Vai falar aqui. A gente sai do ar. Eu vou falar aqui já. Peraí, Salazar, volta um pouquinho. O ambiente no Corinthians é de pressão? É isso? Conta mais pra gente. Olha, Michele, é muita pressão pra tudo que é lado. É até difícil a gente passar aqui pro torcedor entender exatamente o que tá acontecendo. Vocês estão discutindo aí a situação do Mano Menezes. Ele tem dado algumas entrevistas, como bem observou o Garrafa hoje, ontem no Mesa Redonda, e que ele tá deixando o recado dele. Porque é uma informação de bastidor. O Mano Menezes tá muito incomodado com o estágio da reformulação do Corinthians. Ele tá bastante incomodado com a diretoria. Não tá feliz com o trabalho do Rubão, do Augusto Melo. Pra ele, as coisas não estão acontecendo como foram prometidas. E isso bate muito também com o que disse o Cássio. Lembra da entrevista do Cássio, depois do jogo contra o Ituano naquela derrota, em que ele cobrou, em que ele falou, cadê os caras e tudo mais? Pois bem, apurando tudo isso, além de descobrir o óbvio, que tá claro pra todo mundo, de que Cássio e Mano Menezes não estão satisfeitos com o momento, com o Corinthians no mercado e tudo mais, eu descobri que o Rubão está muito pressionado dentro do Corinthians, Michel. Por alguns motivos. Primeiro deles, todas essas confusões aí, perdeu o Veríssimo do nada, Mateuzinho que veio e foi embora, o Garro que veio, mas aí não liberaram a documentação, o Corinthians não pagou. Então, muita gente entende que o Rubão tá falhando muito nessas negociações. Segundo ponto, ele nunca foi um cara muito bem visto aqui, ó. Dentro do Parque São Jorge, entre os sócios. O Rubão foi muito ligado ao Alberto Duolib, montou aquele time de 2007, que acabou rebaixado. Enfim, e na época da eleição da campanha, sempre que questionado, o Augusto Melo dizia que não, o Rubão não será o meu diretor de futebol. Mas assim que ele se elegeu, acabou confirmando o Rubão como diretor de futebol, diferentemente do que o próprio Augusto falava. Enfim, hoje em dia, tem muita pressão pra cima do Rubão. Consequentemente, muita pressão pra cima do Augusto Melo tirar o Rubão desse cargo. E isso deve piorar. Eu recebi uma informação que as lideranças das principais torcidas organizadas do Corinthians estão conversando e estudando uma manifestação ou até um papo nos bastidores pra chamar a diretoria do Corinthians e pedir o afastamento imediato do Rubão, do Rubens Gomes, diretor de futebol. Então, assim, é uma situação nesse momento bastante complicada, porque tá Cássio incomodado, Mano incomodado, pressionado da diretoria pra cima do Mano, mas também tem pressão do contrário pra cima da diretoria. E muita, mas muita gente dentro do clube incomodada e querendo a saída do Rubão. Tanto dentro quanto fora, entre as torcidas organizadas. Agora vamos ver se o Augusto Melo vai bancar e vai segurar o seu diretor de futebol. Obrigada, Salazar. Daqui a pouquinho você volta. Daqui a pouquinho o Garrafo e o José Paes vão comentar toda essa situação, esse ambiente tenso que vive o Corinthians, e nada disso facilita dentro de campo também, porque a gente sabe que pesa, a gente sabe que influencia, e a gente tem visto isso. Osmar Garrafa e José Paes. Fala comigo, meu Garrafa. Sorrindo pra não chorar com esses Corinthians, né? Fala, e como que é que é que é que é que é o Corinthians? Porque o aspecto político... Eu tô quieto, eu não tô falando nada. Não, o aspecto político. Porque dentro de campo, o Chico tá... Não, porque o problema é dois zagueiros, três... Não, não é problema dentro de campo, não, Zé. O problema é político. O Salazar foi muito claro. Vai, cara. Por que eu tô fazendo o que, gente? O pessoal não tem controle emocional. Rubão. Tá comendo. Eu tô quieto. Tô quieto. Não, mas é... E aí, Chico? Você quer que eu fale do Corinthians? Eu quero que você fale o seguinte, o Rubão, sobre pressão. É merecida essa pressão em cima dele? Ou a gente tem que aliviar? Porque, afinal de contas, ele tá aí, não tem nenhum mês que ele tá aí. Ou ele tá realmente se embananando demais? Eu acho que é merecido, sim. Até pelas falas recentes do Rubão. Dizem que ia acabar a farra de Palmeiras, Flamengo. E isso a gente viu também na coletiva, o Mano Menezes, dizendo sobre essa reformulação do elenco. Precisa de tempo agora. A torcida do Corinthians não vai ter a paciência necessária nesse momento. É difícil. São anos difíceis que o Corinthians vem vivendo. Aí você pede paciência pra torcida, sendo que foi prometido um monte de coisa. Gabigol, jogadores que chegariam pra reforma... Não dá pra rir, não, meu amigo. O Corinthians não quer chorar, garrafa. O Chico lá que tá pé da vida ali, com o Corinthians pernando, vai entrar no escuro. O Corinthians não quer chorar, garrafa. É um cara que não vai chegar pra mudar o patamar do Corinthians. Não vai chegar pra ser titular. Então não dá. Não dá. Ó, Michelle. O Pedro Raul é pra fazer rir? Ah, eu acho que nesse momento é um jogador que, cara, não vem mostrando, assim, por que ser contratado pelo Corinthians. Não foi bem no Vasco, não foi bem no Toluca. Fez uma temporada boa no Goiás há dois, três anos. Então é um cara que vai chegar pra fazer uma sombra bem pequenininha aí pro... Quem tem razão é você. Palmeiras e Estantes, vamos falar do clássico, vai, vamos ver. Quem quer ver? O Santista, você não quer ver como foi o clássico, mas a gente vai ver. Duelaram no Allianz Parque pelo Paulistão. Verdão levou a melhor, a gente mostra tudo pra você. Porque o grande protagonista desse jogo foi o Gramado. Dá pra acreditar? Pode rodar. Há quem diga que os clássicos igualam os desiguais. Mas a coisa não foi bem assim no Allianz Parque não, viu? O que eu pensei, o que eu planejei não funcionou. Que a gente teria que ficar um pouquinho com a bola pra que o Cazares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Aliás, este Santos, na minha opinião, é muito melhor do que o Santos do ano passado. Os dois treinadores mudaram os times pro clássico, só que acabou sendo o Flaco Lopes, também titular contra a Inter de Limeira na semana passada, quem assustou logo em dose tripla pelo Verdão. Teve até gol anulado do argentino por impedimento. O Palmeiras encurralou o Santos durante todo o primeiro tempo. Além dessas chances aí do Flaco, o Zé Rafael e o Rafael Veiga com essa bola na trave, por muito pouco, não colocaram os donos da casa em vantagem. Só que na segunda etapa, ninguém conseguiu impedir o quarto gol do artilheiro desse campeonato paulista. Rafael Veiga, 1x0 Palmeiras. O segundo do Verdão veio na base da insistência de um cara que insistiu o jogo inteirinho. Flaco Lopes, 2x0. O Santos até diminuiu num bom momento da equipe no jogo, graças a esse oportunismo aí do Otero, que tinha acabado de entrar na vaga do Juliano, que entrou e saiu machucado depois de só 10 minutinhos no clássico. A partida aqui no Allianz Parque terminou mesmo com a vitória do Palmeiras pelo placar de 2x1, mas o principal assunto no pós-jogo foi esse aqui, o gramado da casa palmeirense. O Juliano, como vocês acabaram de ver aí, saiu machucado e disse que a lesão dele está diretamente ligada, sim, ao estado da grama sintética do estádio do Palmeiras. Grama sintética essa que vem sendo muito questionada nos últimos dias por causa da série de shows e jogos do estádio palmeirense. Se cada um puser o seu ego de lado e trabalhar em função daquilo que é o Palmeiras para servir, esta é a nossa casa, é aqui, não é mais lado nenhum, mas neste momento a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me perguntam a opinião, o que é preciso fazer é dar muito simples, é pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei. A partir do momento que a própria equipe da casa reclama, acho que fica muito claro, né? Já vi o Abel dando declaração que precisa trocar, já vi jogadores em entrevista dizendo que precisa trocar. A sensação que eu fiquei ali na beira do campo é que está muito ralo, né? Está parecendo mais para um futsal, assim, para essas coisas, está muito ralo. É, acho que está um pouco pior que o ano passado, mas eu acho que o Palmeiras já está trabalhando para melhorar as condições. Ah, eu acho que o campo sempre foi bom, mas é igual você falou, está faltando manutenção. Eu acho que eles tiraram um pouquinho o pé por conta dos shows aí, né? Então, acho que é difícil ter manutenção e deixar o gramado como foi em 2021, 2022. Estava muito bom, ninguém estava reclamando, principalmente a gente. Em nota divulgada ontem, depois do jogo contra o Santos, o Palmeiras informou que, abre aspas, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo, fecha aspas. O Palmeiras disse ainda que vai exigir a interdição do Allianz Parque, caso a Real Arenas insista em protelar a solução necessária. Pois é, fica um jogando para o outro. Vamos falar agora com a nossa redação de esportes, onde a Letícia Contiê vai explicar um pouco mais sobre essa confusão entre Palmeiras e W Torre. Boa noite, Lê! Boa noite, minha, exatamente. Está rolando um embatezinho aí entre Palmeiras e W Torre, depois de toda essa situação envolvendo o gramado sintético do Allianz Parque, como vocês viram na reportagem do José Paes. Os jogadores reclamaram, o Abel Ferreira reclamou e o Palmeiras falou que não vai jogar no Allianz Parque enquanto a situação não for resolvida. Então, só para explicar rapidinho aqui, o gramado sintético, ele conta com um composto termoplástico, que serve para diminuir a temperatura e ajudar na absorção do impacto, para chegar ali mais perto do gramado natural. E aí, esse composto termoplástico que deu problema. A Real Arenas alega que, por conta das altas temperaturas na cidade de São Paulo e a poluição, teve um probleminha aí nesse composto, que acabou formando uma massa cinzenta. Vocês vão acompanhar nas fotos, essa massa cinzenta, meio gosmenta, ela estava grudando no solado da chuteira dos jogadores, que os jogadores vêm reclamando, atrapalha o desempenho, é claro, nada melhor do que os próprios jogadores para falarem se tem ou não como atuar num gramado como esse. E aí, é claro, que a Real Arenas soltou uma nota, e aí a gente vai dar uma olhadinha agora, eles alegam que, após receber laudo do fornecedor do gramado sintético instalado no Allianz Parque neste domingo, a Real Arenas informa que solicitou a Soccer Grass e a fabricante holandesa a troca integral e imediata do composto termoplástico para que voltemos a ter, no menor prazo possível, o melhor campo do futebol brasileiro. E ainda fala que, em nota oficial publicada na tarde de ontem, a Soccer Grass apontou a existência de um problema no composto termoplástico, decorrente das altas temperaturas e poluição e se pronunciou sobre a necessidade de troca. Então, Mi, nessa nota a gente vê que eles falam que a Soccer Grass já tinha identificado o problema na tarde de ontem, ou seja, antes mesmo da partida, mas tinham alegado que estava tudo certo, tinha como ser realizado o jogo. Mas, então, a Real Arenas, junto com a Soccer Grass, já está fazendo todo o trâmite para fazer a manutenção do gramado e eles alegam, inclusive, que têm feito toda a manutenção, que eles têm um sistema muito rigoroso, né, para avaliar se está tudo certo. Mas esse foi apenas o segundo jogo do Palmeiras no Allianz Parque neste ano. E já no final do ano passado, o Abel Ferreira tinha dado uma reclamadinha ali do gramado sintético. E aí, a gente fica esperando para ver quanto tempo vai demorar para o Verdão poder atuar em casa, Mi? É, e assim, teve jogador que se machucou nesse tipo de grama, isso não pode acontecer, né? E agora, assim, quero ver quando que essa empresa vai começar realmente a mudar o gramado. E o Palmeiras quer que troque tudo, hein? Não é só dar um tapa, não. O Palmeiras quer que tire tudo e ponha um gramado sintético novo. Então, só para deixar claro, e o Abel foi muito claro na coletiva ontem lá com o Zé Paz, de que o problema não é o gramado, o problema é o estado que esse gramado se encontra. O Abel não tem, né, ele não tem nada contra a grama sintética. Para deixar bem claro, existe essa polêmica de grama sintética, ajuda, não ajuda, atrapalha, não atrapalha, existe essa polêmica. Mas o que está em jogo agora é a troca do gramado. Até a Letícia confirmou, ou seja, o Palmeiras não joga lá até que a W Torre se manifeste, realize a troca. A W Torre ontem, através de nota aqui no Mesa Redonda, a gente já passava essa informação, não é? Ela falou que vai trocar, mas também não deu uma data. E enquanto isso, segue o Palmeiras sendo prejudicado. O Chico estava dizendo ali, é o ônus, né, é o ônus, é o ônus de não ter um estádio. Aquela coisa que o Chico Lange fala, que o Palmeiras não tem um estádio. Mas não é. Tem que ser o que está no contrato. Quem tem que cuidar do gramado não é a W Torre. A W Torre tem a obrigação, sim, de dar condição. E o Abel e a diretoria do Palmeiras tomaram a postura correta, Zé. É, o Palmeiras já entrou em contato com a Federação Paulista para trocar a data do jogo contra o Ituano. Trocar a data não, trocar o local do jogo contra o Ituano. Não quer mudar jogos lá. Não, e é muito provável que vai mandar lá na Arena Barueri. Muito provável não. Pediu para a Federação para ser lá na Arena Barueri. Então o próximo jogo do Palmeiras é contra o Bragantino, lá em Bragança. Depois tem o São Paulo pela Supercopa do Brasil, lá em Minas. E aí na outra semana, então, contra o Ituano, esse jogo deve acontecer na Arena Barueri. Corinthians e Palmeiras, me parece que o mando é do Palmeiras. É do Palmeiras, o mando é do Palmeiras. E também pode ser que aconteça em Barueri. Sim, claro, é o mando do Palmeiras, muito provavelmente vai mandar lá para Barueri. Acho que é o domingo do dia 18. E agora, eu, essa questão da grama sintética, no Allianz Parque, eu não vejo muita solução, porque tem muitos shows, a gente sabe a W Torre é a dona do estádio, de fato, até 2044. E eles vão querer colocar o quê? Shows lá para conseguir renda e o Palmeiras vai ter que se ajustar. E com a grama sintética, acho que é a melhor maneira. Rames Rodrigues chegou ao São Paulo com muita pompa. Muita pompa e circunstância, é verdade, né? Mas será que o colombiano correspondeu? Vamos ver a reportagem. Quando o Rames Rodrigues foi contratado pelo São Paulo, a torcida tricolor ficou simplesmente maluca de felicidade. E eu posso dizer isso com muita convicção, porque eu estava lá, no aeroporto, no tumulto, para acompanhar a chegada do Rames. Foi osso. Chegou o nome. Contrato de dois anos até o meio de 2025, para ser o grande jogador do São Paulo. Eu não pensei que estavam tantas pessoas lá no aeroporto. Fiquei assustado um pouco. Todo mundo foi para cima de mim. Mas foi bom, foi bom. Gostei muito. Mas, de lá para cá, o meia colombiano tem causado muito mais dúvidas em parte da torcida do que certezas em relação ao rendimento dele. Já são seis clubes diferentes nos últimos seis anos da carreira do jogador. Ele merece ter mais oportunidades, mas ainda não mostrou para que veio, né? Ele precisa esforçar mais ainda para ter uma chance como titular, porque tem Luciano, tem um monte de jogador que já está com um lugar garantido. Desde que fechou com o São Paulo, em julho do ano passado, o Rames jogou 14 partidas com a camisa tricolor. Foram três assistências e um gol marcado durante esse período. Nesse ano agora, ele ainda não atuou pelo clube. Apesar dessa certa irregularidade, o recém-chegado técnico Thiago Carpini conta e muito com o Rames para a sequência de 2024. O Carpini entende que o jogador está sendo preparado para um ano longo e importante do tricolor paulista. Eu acredito que o Rames tem uma função mais específica. Os outros a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor. É verdade que no Real Madrid eu acho que eu joguei muito, joguei bem. E aqui cheguei com muita expectativa, né? Com sonhos grandes, espero ganhar títulos, o que todo jogador quer. Eu acho que ele deveria jogar sim, é um bom jogador. Agora eu não sei como que está a forma física dele, né? Mas que é um bom jogador sim. É começo de temporada, ele está fazendo uma pré-temporada para começar o início jogando bem. E a torcida tem que se acalmar, ele ainda vai dar frutos, mas muita calma nessa hora. A história já mostrou que o Rames tem muita qualidade com a bola nos pés. História que todo São Paulino quer que continue com a camisa do São Paulo. Bom, e já que estamos falando do Tricolor e o José Paes está aqui na bancada, Zé, conta mais, o Rames segue fora do Paulistão? Mas o Rafinha, pelo visto, está inscrito. Está inscrito, o Rafinha aí já terminou aquele trabalho individualizado lá de controle de carga. Foi inscrito no Campeonato Paulista junto com o Michel Araújo. Agora o Rames segue fora, então não atua amanhã nessa partida contra o Corinthians, lá na Neokímica Arena, jogo importante. O tamanho dele seguir fora de um Paulistão. E agora fica a expectativa para saber se ele vai estar à disposição contra o Palmeiras na Supercopa lá em Minas Gerais, lá no Mineirão. Então, assim, é um jogador que na seleção colombiana ele tem um estilo de jogo, a seleção se adapta a ele, joga para ele e aqui no São Paulo não é dessa forma. Em time que está ganhando não dá para se mexer, Michel. Não houve, José, desculpa, não houve uma explicação por que ele não foi escrito assim como Rafinha? Tem uma justificativa ou não tem? Tem, tem. A explicação é que ele está fazendo esse trabalho individualizado de controle de carga nesse início de temporada para não estourar lá na frente e poder ser usado na maioria dos jogos do São Paulo. Então, o São Paulo vai com muito cuidado porque ainda estamos no início do Paulistão e no início da temporada. O São Paulo entende que tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, campeonatos maiores, mais importantes e que lá na frente vai precisar do Rames. Agora, até o momento, o Rames ainda não atuou naquele nível que o São Paulino espera. Ele não vai ter um time, pelo menos num primeiro momento, que se adapte a ele. Ele, aos pouquinhos, vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do São Paulo. O Carpini é um cara que gosta muito de jogar com meia, um cara com camisa 10 de criação, jogou assim no Juventude e outras equipes. Vamos ver se ele consegue encaixar melhor o time ao Rames para utilizar o que o Rames tem de melhor. Mas, a princípio, é um time que foi campeão da Copa do Brasil, com um estilo de jogo próprio e que, nesse momento, está dando certo. Se você pegar o Wellington Rato, que é um jogador tecnicamente bom, mas não tem a mesma técnica do Rames Rodrigues, ele é um cara que é titular absoluto do São Paulo hoje. Por quê? Porque, taticamente, ele cumpre a função, ele corre. E hoje, no futebol moderno que a gente tem, se você não correr e não se entregar taticamente, você não joga, a não ser que você seja o Messi. Então, o Zé Michel, ele toca num ponto importante, que é exatamente o fato da seleção colombiana jogar em torno do Rames. E no São Paulo não é assim. A gente não frequenta mais treinamento, não acompanha o dia a dia, então a gente não pode falar muito. Mas, por exemplo, à distância, fosse eu, Carpini, recém-chegado, um jogador com a qualidade do Rames, olhando para o nível do futebol brasileiro, ontem, no nosso jantar, aqui, depois, a gente estava olhando para os caras na mesa, e a gente falou, nosso nível hoje é um nível baixo, em comparação ao que nós tínhamos no passado, dos jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. E eu, com um jogador que tem esse nível, que não é aquele padrão já top A da Europa, mas aqui para o Brasil, ele pode ser muito útil. Eu ainda daria mais oportunidades, tentaria fazer de alguma forma que ele se encaixasse no time. É o papel do treinador. Contato final com o Salazar, que traz mais novidades do Timão. Como que está o clima no Corinthians antes do duelo contra o São Paulo, hein, Salazar? Olha, Michelle, tem coisas que só acontecem aqui no Corinthians. Estamos falando do quarto jogo da temporada. Nem viramos o primeiro mês do ano, e já dá para dizer que o Corinthians chega sob muita pressão para esse jogo. Um clima pesado, todo mundo tenso. Para muita gente, um jogo que pode ser um divisor de águas para o Augusto, para o Rubão, para o Mano Menezes. Enfim, tabu em jogo. O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena. Se orgulha disso, quer fazer de tudo para manter isso. E não vai ter o Diego Palácios no jogo. O Diego Palácios, que fase do Corinthians, né? E estreou contra o São Bernardo. E antes de acabar o primeiro tempo, saiu machucado. O Corinthians depois confirmou lesão no músculo posterior. Aqui, atrás da coxa. Vai ficar de fora aí pelo menos 20 dias, sendo otimista, tá? Lembrando que o Corinthians não escreveu o Bidu até agora. Ou então, só tem o Hugo para a lateral esquerda. Falando também de jogadores que podem jogar ou não, Rodrigo Garro. Sim, a novela Rodrigo Garro ainda não acabou. Mas dessa vez, temos uma notícia boa, ou pelo menos uma parte dela. O Tadieres, enfim, liberou a documentação para o Corinthians e inscreveu o Rodrigo Garro. Só que essa documentação vai do Tadieres para a AFA, a Federação Argentina. A AFA manda para a CBF, a CBF manda para o Corinthians. Enfim, o Tadieres liberou para a AFA. A AFA, em tese, tem sete dias para dar andamento nisso. Mas já aconteceu deles liberarem tudo em um dia só ou no dia seguinte. Então, o Corinthians está correndo e está otimista. O Garro, informação que foi passada para mim, está sendo preparado para jogar amanhã. Para jogar contra o São Paulo na Neoquímica Arena, a jogo das sete e meia da noite. E estaremos lá. O Garro está sendo preparado para isso. Por enquanto, não saiu no Bidu, mas é bom o torcedor saber. Se o nome dele sair no Bidu amanhã, até as 19 horas, ele vai poder entrar em campo sim contra o São Paulo. Então, vamos aguardar. Um Corinthians que não vai ter o Palácio, mas pode ter a estreia do Garro. E chega muito pressionado para manter esse tabu contra o São Paulo. Bom, o Garrafa quer fazer uma pergunta? É, quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Salazar. Mas antes, já de passagem, dizer que realmente se confirmar o Garro amanhã é um belo reforço. É um belo reforço. Será que a AFA libera? Eu acho que o trâmite não é dos mais simples, não. Até porque, de repente, saiu do Tajeres, pode parar lá na AFA. Mas, de qualquer forma, o que eu quero saber do Salazar é que foi divulgado o valor da multa de contrato do Mano Menezes quando ele assinou com o Duílio. Você tem aproximadamente quanto o Corinthians poderia pagar no caso de uma rescisão com o Mano? Não que eu esteja entendendo que o Mano vai sair ou não. Mas se o Mano sair, ele que quer sair. Não, mas a diretoria pode ser demitido. Mas ele pode ser demitido. E tem multa, não é isso, Salazar? Não. Como é que é isso? Os incomodados que se mudem. Aí o Mano que sai. Não, peraí, mas só faz o que o Corinthians quiser demitir. Não, não quer. Tem que pagar para ele. É demitir e contratar quem? É, mas eu quero saber o valor da multa. Fala, Salazar. A multa do Mano, ela muda consideravelmente a partir de janeiro de 2025. Ou seja, a partir do ano que vem, são só três salários somados dele. É uma multa, independentemente do mês, caso ele seja mandado embora a partir de 2025. Se mandar ele embora dentro de 2024, hoje, hoje, porque esse número vai sendo atualizado, hoje essa multa está ali na casa dos 20 milhões de reais. Até por isso, a diretoria aqui não vai mandar o Mano embora por qualquer motivo. Mas que esse risco existe, existe mesmo, porque o clima não está bom, o resultado não está vindo. E o Mano, Mi, ele não quer ir embora, não. Ele quer que cheguem os reforços, o time para acabar com a farra. O Mano está incomodado porque colocaram a expectativa lá em cima e não estão dando o time para ele. É por isso que ele está bravo. O Corinthians tem que mandar o Mano embora? Não, por enquanto não, Michel. Por enquanto. Pergunta para ele amanhã. O Chico não está ligado. O Chico falou que por enquanto não, mas pergunta amanhã. Eu estou perguntando isso porque foi muito claro. Foi muito claro. Quando veio aqui o Melo e o outro candidato, o André Negão, aqui no Mesa Redonda, ficou claro e evidente que o técnico, na oportunidade, o técnico do Corinthians, caso o Melo vencesse, não seria o Mano. Sim. Aí aconteceu que o Duírio foi lá, precisou trocar treinador, colocou o Mano. Então, não é... E há esse choque. O Salazar está passando um clima que o Corinthians pode implodir a qualquer momento. Eu só queria saber qual é o valor da multa. Ou seja, é absurdamente alta. Se mandar agora, 20 milhões. Se mandar agora, 20 milhões. Se mandar o ano que vem, é que está lá. Me parece notório que o Corinthians não vai mandar o Mano embora. Não, não tem porquê. Vai contratar quem? Não, além disso, tem a questão financeira. Gente, nós estamos com futebol. Futebol, futebol. Perde agora, vai que a coisa degringola. Futebol é uma loucura. Aí fazem loucura. Mas é loucura. Não estou dizendo que tem, eu não estou dizendo que tem, ou que vou mandar, só quero dizer que a relação não é boa. A toda coletiva, o Mano vai lá e fala, foi criada uma expectativa. A expectativa, quem criou? A diretoria. A coisa não anda, Michele. Se o Mano estiver incomodado, ele peça demissão. Não, ele não vai pedir. Ele não quer, Michele. Ele não quer, Michele. Ele não vai pedir nenhuma demissão. Tudo bem. Os incomodados aqui também. Só que os resultados não estão vindo. É crise com o jogador e tal, cutucada na diretoria. É o Corinthians a ponto de explodir. É isso. Nossa, que fase, hein? Quem diria que o Corinthians ia ficar nessa situação? Só no terceiro jogo, hein? Esse é o Corinthians. A gente nem acabou janeiro, hein? É a história da gripe e pneumonia que eu sempre falo aqui em relação ao Corinthians. Letícia Contier na tela do Gazeta Esportiva de novo com o mercado da bola do Palmeiras. Ô, Lelê, tem atacante chegando no Verdão? Conta essa pra gente. Então, Michele, chegando, chegando, eu já conto pra vocês. O Abel Ferreira, ele falou muito que ele quer um centroavante, ele quer mais um atacante aí pra compor o elenco. Alve Verde e vinha sendo especulado o nome do Diego Costa, o jogador de 35 anos, que tava atuando ali no Botafogo. E a informação que a gente tem é que o nome do Diego Costa foi, sim, avaliado internamente pelo Palmeiras. Mas, a negociação não deve avançar. Então, não me, por enquanto, a gente não tem atacante chegando no Verdão. Por enquanto, o Abel Ferreira conta com Estevão, Breno Lopes, Flaco Lopes e o Rony, o Dudu e o Bruno Rodrigues estão lesionados. E o Hendrik, nesse momento, tá com a seleção pré-olímpica. E enquanto o Abel espera aí a chegada de um atacante, tem gente que tá aí com um pezinho pra sair do Verdão. O Atuesta tá sendo negociado aí por empréstimo. Ele deve ir pro futebol dos Estados Unidos. Ele veio de lá, né, jogava no Los Angeles e agora tudo indica que o Palmeiras, aliás, tudo indica não. O Palmeiras encaminhou, sim, o empréstimo do jogador, mas tudo indica que até o final dessa semana vai ser concretizado esse empréstimo. E aí a gente vai saber certinho pra que time o Atuesta vai, Mi? Muito bem. E aí? O Atuesta não me parece uma grande perda pro Palmeiras, não. Agora temos outras opções lá na academia de futebol. Você tem o próprio Aníbal, que foi contratado recentemente. O Richard Rios tá jogando um bolão. O Zé Rafael já mostrou que pode fazer aquela função ali. Agora, em relação ao Diego Costa, não me parece um nome interessante pro Palmeiras. Palmeiras é um jogador que veio, voltou aqui pro futebol brasileiro, atuou no Botafogo, não foi aquele cara que se esperava que ele fosse. É um jogador que já tá lá com seus 30 e muitos. É um jogador que, na minha visão, não agregaria a esse time do Palmeiras. Você tem aí um Flaco Lopes, que é questionado pela torcida, mas que tá entregando seus resultados. O Rony voltando à sua melhor forma. O Hendrik vai poder participar até o meio do ano aí de vários jogos do Palmeiras. Se machuca muito, o Diego Costa? Não é que ele se machuca muito. Eu acho que ele já tá numa fase da carreira que ele não tá entregando aquilo que a gente esperava que ele entregar. Que ele poderia entregar. E aquilo que ele já entregou. Exatamente. Então, é um cara assim, eu acho que agregaria muito pouco ao time do Abel, que é um cara que gosta de pessoas, de jogadores que se entreguem muito em campo, taticamente, fisicamente. Eu acho que o Diego já tá em um outro momento da carreira. Quando ele tava no Galo, até foi interessante ali a passagem dele, mas agora pelo Botafogo... No Botafogo, o clima azedou com a chegada dele lá, problema de relacionamento. Acho que, tecnicamente, esquece comportamento, tecnicamente, se ele chega no Palmeiras, acho que até faria os seus gols. O Palmeiras não tinha ajeitado, ele sabe jogar bola. Mas o problema é, além da idade, que é um perfil diferente do Palmeiras, esse problema de relacionamento aí, por isso que não foi aprovado, não. Acho que não combina com o plano de trabalho do Palmeiras. Não vai rolar mesmo. Acabou, não tem mais jeito, não dá mais tempo, passa a régua, fim de Gazeta Esportiva. Valeu, Zé, valeu, Garrafa. Fiquei agora com o Jornal da Gazeta, a gente volta amanhã. Mesmo horário. Um bom jogadinho. Tchau. 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 Tchau.